Um pequeno grupo de ativistas deram um verdadeiro drible no serviço de inteligência e segurança do Pichuleco, em São Luís, Maranhão. Para evitar protestos, os seguranças bloquearam os acessos ao local onde seria realizado o evento. Mas nossos heróis vieram pelo mar, dando um nó em toda a segurança e nos mortadelas, numa jogada sensacional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto